Meus amigos, é agora, meu parceiro. Eu tô com fome e quero merendar. 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 Meu nome deles, mano. Hoje começando o mais um vídeo pra vocês aqui, mano. Tchau, 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 tchau. Hoje tá aqui com a minha família. A gente tá testa agora. Ir no shopping. Mas é o quê? Merda! Comer, rapaziada. Tô cheio de fome. Mano, cheguei em Londrina. Voltei das lives. Mano, tô aqui na casa dos meus pais. Todo mundo já tá arrumado pra sair. Leticinha? Eu mesmo. Bora? Merda. Ai, mano, toda vez que eu falo pra vocês aqui. Ai, eu não tô pensando. Tá vendo? Eu falo pra vocês. Mano, essa é só espurinho. Faz isso, mano. Quando começa o meu endo, faz a mesma coisa. Você vai, vai, vai. E aí, Felipão, bora? Bora. Vamos comer? O que você quer comer hoje? Um Big Mac. Big Mac, e aí, pai? Só uma berenha tá bom. Mano, seguinte, rapaziada. Voltei do acampamento, onde a gente fez a guerra de War, que vocês viram no canal do Renato. Mano, muito bom. Depois do sítio, mano, depois da guerra War, a gente fez uma live, mano, lá pro canal do Renato também. Renato, você tem que parar com essas coisas aí. Ô, Rezendinho, deixa eu gravar também. Mano, eu cheguei destruído, destruído. E, véi, sabe o que eu fiz? Não fiz a casa, não faz, né? Nada. Não fiz nada, gente. Eu cheguei, mano, minhas roupas, olha, do acampamento e da live, tava um bagaço. E eu já vim como? Pra cá. Não fiz nada. Agora a gente vai comer. Ó, tô com barba, tô com cabelão, então partiu pro shopping, vou cortar cabelo, vou comer, fazer a barba e eu vou gravar, mano, aquele videão que vocês gostam, que é o vlog. Gente, não repara nisso, não. Tô louco. Né, mãe? É. Minha mãe odeia, mas... Mano, eu aposto que nossa casa também é assim, na minha casa também não é diferente, filho. É igual. Mano, lava a roupa, secou. Ninguém, ninguém, ninguém no mundo vai dobrar a roupa na hora. Joga no sofá. Normalmente a gente faz assim, né? Quando não sai também em cima das roupas, quando sai também em cima das roupas e a mãe briga. Mano, vamos nessa. Ó, só uma coisa. 30% das roupas aqui é só a sua, tá, queridinho? É, não tem nenhuma aí. Não tem nenhuma aí, não tem nenhuma aí. Não tem nenhuma aí. Olha aqui, rapaziada, pra quem pergunta onde você tá no periquito, ó, está aqui. Oi, nenenzinho. Oi, nenenzinho. O que eu tô falando da galera? O que eu tô falando da galera? Oi, bebezinho. Olha que coisa mais linda. Rapaziada, o periquito tá aqui na casa da minha mãe. Neném, vem cá. Vai pra cá. Vai pra lá que eu vou pegar você. Ele só aceita pegar ele, ó, quando ele tá nesse puleirozinho, rapaziada. Nenê, nenê. Olha lá. Oi. Ele tá inteligente, né? Ele tá inteligente, né? Quer ver ele voar? Ele vai voar? Vai. Ele tá treinado. Vem cá. Brinquete, você vai voar? Não, vai fugir não. Vai pra gaiola. Vem aí pra cá. Rapaziada, ele ficou muito inteligente. Vai na gaiola. Ai, meu Deus, o periquito tá voando. Ai. Vem, então. Periquito. Bota aqui, periquito. Periquito do céu. Você tá voando muito, bebê. Você não pode voar tudo isso aqui, não. Ó, rapaziada, tem um truque que eu aprendi a fazer com ele. Se liga, ó. Tita. Não. Não, calma, amor. Ó, rapaziada, eu treinei o passaro e agora voa, teia. Ai, meu Deus. Ele é mais de porquinhos dos lugares que eu tenho. Bora nessa, então? Bora, Teleto. Bora, Teleto. Mano, eu fiz assim, ó. Ele voou pra casinha. Ele sabe, né? Rapaziada, bora nessa. Quero cortar essa barba. Quero cortar esse cabelo. Desladinho quero fazer minha carinha de emoji aqui atrás de novo. E já, já eu vou me atrasar. Bora. Bora lá. Rapaziada, já chegamos aqui no shopping. E como eu estou atrasado para cortar meu grande cabelo, eu vou entrar pela passagem principal. Tchau, gente. Tchau, Felipe. Ó, já que nós se encontra, hein. Tá? Tá bonitão, ó. Deixa eu sair aqui. Mano, eu marquei 5 horas. Que hora são? Aqui, ó. 4h56. Bora. Ah, me dá uma máscara? Tava ali. Esqueci. Obrigado. Tchau. Já nós se encontra na praia de alimentação, tá? Beijo, beijo. Bora, rapaziada. Mano, eu quero muito cortar essa barba. Tá chegando pesca. Mano, hoje eu cheguei no horário. Não, no horário eu cheguei. Mano, olha isso aqui, mano. Que horas são? Mostra. Agora são 4h05. Ele só chegou 4h. Ele chegou 4h. Não, tá vendo, né? Não, 5 horas, né? 5? 5 horas. 5 horas. Tá louco. Ó o Coronel, Nath, que ela me cortou. Mano do céu, velho. Hoje não deu pra gente me cortar junto. Mas não deu. Rapaziada, a Nath se encontrou aqui. Ó. Chegou um moleque pra dar um salve. E aí, rapaziada, só na boa? Mano, gravando um vlogzão. Ô, Nath, tu tá fazendo o bagulho aqui atrás dele ou não? Hoje vamos melhorar ele, né? Mas dá pra dar um pouquinho. Pô, manda aquele diabinho. Hã? Manda aquele diabinho com chipim. De emoji. Tá louco. Não tem como fazer aquele? Bora, coro. É só fazer chipim. É? Nossa, esse é muito bom. Ô, louco. Vou fazer então. Esse é muito bom. Hoje, rapaziada, a gente tem um grande evento, Coronado. Quero muito conversar com você. Hoje tem meu evento, sabe? Mano, ó. Eu quero conversar muito com você sobre isso de agora, tá ligado? Hoje a gente... A gente, hoje, hoje, vai na ZOMO, rapaziada. Evento do Coronado, tá ligado? Esquece, esquece. Você derrubou pra pegar. Hein? Seguinte, mano, a gente tem um evento que o Coronado vai fazer lá na ZOMO hoje. E sabe quando eu tô tentando me convidar e gravar um vídeo lá? Hã? Indo na balada? Quem? Ela? Ah. Vou levar ela pra rolê. Você tá na bolada? Não, viada. Não. Tô querendo levar nós pra rolê, mano. Tá, não. Então você nem vai mais. Você tá de convidado. Não, eu vou, mano. Eu queria levar o rolê. E quando ela vai pegar você, você tá ferrado. Esquece a carregada tudo, bicho. Nossa, nossa, viada. Ela não vai deixar ela estar cuidando. Mano, mas eu vou levar porque deve ser legal, tá ligado? Tipo, ah, vai saber se não ou não. Ah, gado pra caralho. Não. Só que, mano, eu queria deixar ela manjar aqui. Ah, não, gado. Mano, vamos ver. Não, mas pensa, ó. Hum. Não. Você não vai ter coragem de meter o louco com ela lá? Ué? Não, vai dançar, vai fumar rocha, fica louco. É, mas você tá meio louco. Ah! Rapaziada, mano, hoje o bagulho vai ser louco, vai ser da hora. Domingou. Domingou? Eu deixo você chamar porque eu também tô sossegado agora. Cadê? Eu deixo você chamar. Eu tô sossegado agora. O coronado não tava na revoada? Vai, caiu no golpe, hein? Uhul! Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vamos se arrumar, hoje a noite. Mano, aí voltou pra Londrina daquele jeitão, tá ligado? Hoje tem revoadinha antes de mandelinha. Nath, você vai cortar meu cabelo aqui que eu quero revoar hoje. Eu também. Eu também. Rapaz, é pior. Bora. Eu hoje? Daqui a pouco já acaba ficando louco, galera. E eu também. Mano, vamos cortar cabelo. Tanto equipamentos de produto. Você tá dando um tapetinho, aquele rodinho? É, vamos fazer? Mano, mas vamos fazer o emojizinho, então? Bora, aquele brabo. O brabão? Bora. O chifre do boquinha. O chifre? Mano, eu vou fazer da maldade hoje. Rapaziada, agora o cara, o Night, tá fazendo o bagulho na minha cabeça. Ficou legal? É, tá parecendo o boquinha. Ué? Igualzinho, ó. Já foi o primeiro chifre. Sabe o que é legal? Não, tá ficando da hora, louco. Tira uma foto aí pra me ver depois. Demorou. Ó. Mano, tá pagando o segundo chifre? Fazendo o segundo. O que você acha? Tô fazendo o mesmo. Nervoso. Ó o boi. Tô fazendo chifrinho, velho. O cara faz o próprio retrato na cabeça. Isso aqui é da hora. Por quê? Malvadão? Não. Chifrudo mesmo. Por que o cara doce? Achei que tem esse cara que apareceu ali, ó. Esse aqui? É esse, né? Não, esse aqui é... O que? Mano, vamos cortando. Mano, olha o tanto de gente que tá ali em volta. Aqui. Ah, tá ligado, né? Luz. Rapaziada, já saímos de cortar o cabelo. E se liga como que ficou, mano. Bravíssimo, mano. Ficou nervoso. Tô malvadão. Malvadão, mano. Tamo aqui na praça de alimentação. Você tá maluco, rapaziada? Cadê meus pais agora? Vixe Maria. Ô, mãe! Ô, Alec! Cadê o Alec? Mano. Ô, mãe! Ô, mãe! Mano, mas eu acho que assim ele vai achar. Quer ver? Mano. Ô, mãe! Mãe? Não. Ô, Alec! Meu Deus do céu. Ô, Alec aqui. Mano, ele tá por aqui, mano. Ele ia comer. Cadê? Cadê? Vamos chegar aqui também? Vamos. Vamos fazer isso pra essa vergonha? Vamos. Vamos. Tá achando. Cadê? Se alguém levantar a mão, é porque tá por aqui. Mas ele não falou em qual restaurante ele tá? E aí? Bate aí. Cadê o Alec? Mano, não tá achando, não. Eu nem, não. Mano, será que ele esvazou, mano? Você ganhou aquele filme Esqueceram de mim? Já. Vai ser. E aí, beleza, mano? Tá na boa? É. Ô, Alec! Mano, eles sumiram. Rapaziada, já era. Já era. Eu tô perdido. Rapaziadinha. Mano, será que... Ô, mais fácil ligar pro meu pai, né? Você que tá com seu smartphone. É verdade. É, às vezes você tá desocupado. Aí você pode usar para, tipo, fazer as ligações. Mandar uma mensagem no WhatsApp. Hein? Cadê? 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 Ô, eu acho que meu pai já até viu nós, mas ele viu que nós tá procurando. Ele se escondeu porque meu pai é desses. Ué? É tipo assim, ele tá vendo que a gente tá causando? Ele tá tipo assim, ó. Tipo, eu não conheço esses loucos. É, isso. Eu não vou falando com eles. Não é meu filho. Mano, demos a volta. Demos. Quer dar outra? Mano, vamos sentar aqui? Ou só se eles for lá fora, né? Rapaziada, nós demos a volta no Shopping, se dá praça de alimentações. Eu tenho certeza que ele não foi embora. Alô? Aí. Alô? É bi, né? Bina? A Bina se encontra? A Bina se encontra? Com a Bina. Mestre mandou você vir com nós para o nosso planeta. Cadê? Cadê? Fechou? Não. Já sei. Eu vou começar a perguntar pro povo. Vem aqui. Tipo, tipo assim, ó. É, tipo assim, ó. Olá, meu pai tá aí. Ô, moça, vocês viram o Alex? Não? Nem eu. Um careca. Que onda é essa mesmo? Mano, eu ia fazer uma piada, mas ia ser tão feia. Aquele que encheu o seu pedido do Alex. Achei. Mas, vamos sentar aqui. Vamos pedir uma coisa pra comer. Aí eu já acho eles. Eu ainda não achei. Achou? Achei. Aonde? Na gelopel. Ainda falou. Ate! Aonde que é? Aqui, ó. Do lado do burguer aqui. Achamos ele. Pegamos ele. Não entra aí, não entra aí, não entra aí. Tá, vamos. No marcha, tira uma foto. Fechou. Hein? Fechou? Vou lá achar meu pai. Achei. Achei. Bora. Macha. Acho que é gelopel, que até agora eu não achei. Ah, é do lado de lá? Eu já falei pro seu pai tá na gelopel. Você falou... É verdade, foi no lugar que nada foi. Vamos chegar na vizinha. Vamos, vamos. Achamos o indivíduo. Olha lá. Ele está ali. Vamos chegando, vamos chegando, fazendo todos eles prestar vergonha. Já cheguei. O quê? Vamos chegar batendo pau e cantando parabéns? Vamos, vai, dois, três. Vai, um, dois, três. Vai, vai, Guilherme. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você. Parabéns, Mano. Oi. Parabéns, Letícia. Parabéns. Eu só que vocês façam vergonha mesmo. Ela sabe por isso. Andou o baguinho inteiro, não achou vocês. O que tem pra comer aí? Que carne ainda? Deles. Não, percebi. Não, é que eu andando muito. Aham, olha quantos. Olha quantos. Oi, meu irmão. Nossa, que lindo. Legal, né? Vamos comer? Deixa eu ter cheiro. Cara, eu vou comer então. Sabe como eu comi? Mano, eu comei, achei os indivíduos, mocinhos. E agora, chegou a hora do Deles. Ah, obrigado, mãe. Você é uma amiga, mãe. Olha aí. Olha. Oh. Rapaziada, meu bife acabou de chegar. Mano, eu já pedi logo um molhinho, tá ligado? Chama. Deles, Deles, mano. Esse, essa maionezinha aqui, tira desse que já comeu. Pô, tem um pouco de carne no seu molho. Hã? Tem um pouco de carne no seu molho. Não, isso aqui, velho. É isso, é isso. É Twitter, né? Não, isso? Olha, olha. Olha os olhos. Mãe. Olha só. Não, olha isso. O que que isso tá acontecendo, mocinho? Não, olha de aqui. Deixa eu ver. Ah, não pode almoçar? É a Letícia? Que nem é isso? Olha, louco. Quem é? Tá pra frente, e ela? Ele é quem? Ele, por quê? Ele é ele. Ele é f***. Olha, Luan. Ela tá beijando, cara. Deixa eu mostrar, não pode mostrar? Eles estavam conversando. Pode mostrar? Porque eles diminuam. Mas o que que é isso? Mas por que eles estavam conversando um moleque na capa? Porque é uma coisa muito ruim. Opa, eu li. Eu fiquei chocado, eu também. Quero saber essa explicação. Olha o que que eles estão conversando, é diferente. É. Ah, não. Eu acho que vai ser o motivo isso aí. É, isso aqui é motivo? Motivo. Beijinho. É o quê? Um beijinho. Um beijinho. Que dia que você beija? Olha, tá chegando um monte de notificação aqui, ó. Que dia que você tá beijando, Letícia? É um beijo, pô. Não, não. Um beijo na boca. Só um beijo na boca. Tá louco? Não, isso aqui pode parar, Letícia? Não. Não, tá louco. Piado, olha isso aqui. Não, isso aí vai ser motivo de investigação. Letícia. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Grita. Grita, vai grita, grita. Ele tá com o vermelho. Cala, olha. Não, é... Tá com o vermelho? Não sei, ó. Não é pra ficar bravo. É um amigo meu, viado. Ele falou... Um amigo seu, viado. Ele queria fazer um filme com o cara. Aí ele falou, ó, você é roboto. E aí, por que que você não tem a cara de parede? Olha como ela é o próprio, viado. Imagina o que ela não é. E aí, todo mundo fica achando que ele é agora. Que mocada. Coitado. Não é, viado. Não, ele é tio. E aí, ele é ou não é? Murtivo mesmo. Até eu vou... O que que tá falando? O que que tá falando? O Brasil que tá acontecendo? Olha, eu quero tá comendo aí. Amigade é lindo. O que que é ele? Amigade é tudo. Olha, eu tinha que se não falar mais isso aqui. Eu vou comer. E amigo, ele é um trouxa. É verdade. É oportunidade, eu falo a verdade. É, agora eu amo muito. É. A mãe saiu dela. Ah, não. Não, você. A vozinha dela nem saiu. Eu moro na casa, ele faz um tempinho, né? Nossa. Maga, eu. Não me fala nada. O que que tá vendo? Tira essa palca de perto dela. Olha. É um teleco. Ó. Aí, eu vou... Eu não podo pensar o seu. Vou jogar o seu naquela mesa. Tchau, não vai ficar beijando. Tchau, não vai ficar beijando. Olha, tchau, não vai ficar beijando. Tchau, não vai ficar beijando. Descobrimos aqui que minha irmã está saindo. E um crente. Ela está saindo na casa de um amigo. E esse amigo tem um... Não é amigo não. Ele é um amigo. Nossa. É telecaço. Amigo muito querido. Ah, você vai falar. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Não, tipo assim. Porque vai começar uma investigação. Você pode separar. Você ia ganhar presente. A gente está saindo daqui. A gente ia comprar material escolar. Porque você é uma criança. Você não está na hora de beijar. Você está na hora de ir para a escola. A gente vai comprar material escolar para você cuidar. Quantos anos? Não. 14. Eu pedi. 14. 14. Ela tem 14. Tipo assim. Eu não queria te deixar bravo não. Mas se eu olhar a foto de novo. Ela continua beijando ele. Ela não tem nem 15. Você vai para a escola. 15 anos. Mas daí. Mãe. Não conhece esse machismo? Ele é um bom menino. Ele é um bom menino. Ele é um bom menino. Fala uma coisa para você. Vai. Vai ser motivo. Vai ser motivo. Vamos começar as investigações do crush. Manda o endereço dele aí para nós. Só para nós ver uma coisa. Eu vou jogar o celular naquela mesa lá. E quando a gente tira a faixa de cartão. Vai. Fala para ele. Não vai estar daqui. Não vai. Nós vai lá comprar os materiais escolar. Sim. Vamos comprar. E depois vai direto na casa desse moleque aí. É mesmo. É mesmo. Demorou? Demorou? Ah, eu quero ver ele mesmo. Ah, vamos ficar fechado. Olha, está vendo? Está obrigado mesmo, né? Vai estar lá na casa aqui. Não vai ficar um chai que... Não vai ter nada. Abajado, não ficou por aqui. Você vai me explicar muita coisa, morreu? Está bom ou está bom? Está bom ou não está bom? Então está bom. Pronto. É, pode querer comer? É, ficou... Nossa, pode querer comprar. Misericórdia. Olha esse cara. O cara está nervoso. O cara está nervoso. Nossa, caralho. Olha a Naira de vida. Tchau. Bom, rapaziada, para eu não finalizar esse vídeo quebrando a cara da minha irmã. Eu vou finalizar dando um abraço, um beijo. E é o seguinte, o shopping está fechando agora. Amanhã a gente vai sair para comprar material escolar. Ai, meu Deus do céu. Está bom? Depois a gente vai conversar sobre esse menino. Eu quero conhecer ele. Que menino? Olha, olha, olha. Estou vendo. Não sou bobo. Fechou? Fechou? Está bom? Fechou então. Estou vendo seu celular. Espera aí. Quem é aquele coraçãozinho que chegou mesmo? É a mãe, é a mãe, é a mãe, é a mãe. É a minha mãe. Vai, vai. Eu vi. Bom, rapaziada, é isso, mano. Eu parei aqui, ó, na loja e comprei logo esse tênisão que eu estava querendo muito. Você está doido? E eu gosto de comprar tênis, rapaziada, e colocar o velho na caixa. Ó, o velho na caixa e ir embora com o novo. Eu estou comprando, já é meu. Eu quero com o tênis no pé. É isso, mano. Vamos embora. Letícia, amanhã a gente vai comprar material escolar para você. Você vai para a escola e a gente vai ver esse tal crush. Quero saber. Mas ele não vai no coelho, é esse tal? Não, não importa. Não, não importa. Eu vou caçar esse menino. Tá bom? Ai, meu Deus do céu. Um abraço aqui. Ai, que medo. Então, rapaziada, vamos em busca do crush da minha irmã. Você me beijou na boca e nem está me falando, filho. Você vai ver o que eu vou fazer. Então é isso, rapaziada. Eu vou fazer um exercício aqui, vai. Então vai, então, vai. Falou, galerinha. Eu estou com muito medo, vai. Você vai ver, vai ver, só. Fui. Fui. Fui.